Alô amigos, quem está falando aqui é Luiz Carlos Fagundes, sou da Rádio Mix Brasil da cidade de Débora e Canérica, Estados Unidos. Eu quero parabenizar o pessoal da Central Mídia de Produções, especial Marquinhos, pela grande parceria que formamos agora a partir desse ano de 2016. Olha, eu quero dizer que estamos satisfeitíssimos com os conteúdos adquiridos da Central Mídia de Produções. Os nossos clientes e amigos estão satisfeitos e estão nos elogiando pela belíssima programação implantada em nossa rádio através dos programas, programetes, enfim, os conteúdos da Central Mídia de Produções. Parabéns, eu recomendo. Você que está abrindo uma rádio ou emissora, olha, pode adquirir com tranquilidade e segurança que é certeza sucesso total na sua emissora. Um grande abraço, Marquinhos.